Agora pensa numa situação desagradável, pensa o esgoto da rua passando dentro da sua casa. Rua Carlos Sacks, Rua Carlos Sacks. Nós estamos aqui para mostrar esse problema, só que não é a primeira vez que isso acontece. O nosso programa já esteve aqui mostrando um problema como esse, acho que há um ano, um ano e pouco atrás. Como é seu nome, querido? Imaculada. A Imaculada que chamou a nossa reportagem, né, Imaculada? Foi. Imaculada. Olha, tudo isso que nós estamos vendo aqui na rua, Valtinho, mostra aqui primeiro que nós vamos entrar na casa da Imaculada. Ó, isso tudo aqui é esgoto, o cheiro aqui é insuportável. Esse esgoto está saindo de dentro da sua casa? De dentro da minha casa, era sete horas da noite, a minha casa lagoou de esgoto. 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 A Imaculada. Isso aconteceu, nós viemos aqui o quê? Um ano atrás? Faz um ano atrás que vocês apareceram aqui, que eu nem estava aqui, eu estava no serviço. Estava no serviço. Ó, já está aqui a equipe do Águas do Mirante, foi chamada, a nossa reportagem veio para cá e já chegou um primeiro atendimento. Está vindo uma equipe para cá para desobstruir o esgoto. Deve ser o esgoto entupido, alguma coisa da rua. Mas nós podemos entrar aí? Pode, fica a vontade. Nossa Senhora, Valtinho, mostra aqui. Gente, isso aqui é o esgoto da rua, né? É, é da rua. Da rua isso daí, isso aí, ontem estava mais pior, eles alagou tudo aqui, a minha casa, está feia a coisa, viu? É, agora o mau cheiro é impressionante. É, e para comer, eu tenho que comer no meio do fedor e ficar de boa. É, não tem, não tem encabimento, estamos mostrando aqui. Agora imagina, o Valtinho está mostrando, mostra a casa, Valtinho. Olha lá, lá dentro da casa o cheiro é insuportável. É, é insuportável a coisa. Olha a quantidade de esgoto que corre aqui, hein? Está feia a coisa, eu estou de saco cheio, estou em ponto de catar tudo e sair fora daqui. Aqui a casa é sua ou é alugada? Aqui é nossa, aqui é nosso. O que será que acontece? A equipe da Águas do Mirantes já chegou? A gente liga, eles falam para esperar, eu estou esperando, eu estou esperando, a minha paciência já acabou, já esgotou tudo, que eu falei para o homem no bar. A minha vontade é ficar no meio da rua sentado, está difícil. Ah, está difícil. Vem aqui com a gente, vamos ver aqui o estrago, vem aqui, Valtinho. Veja a quantidade de água, de água não, né? De esgoto, a gente fala água, a quantidade de esgoto que corre aqui, ó. Veja só, que barbaridade, olha o esgoto, uma água fedida, uma água terrível. Imagina você morando num lugar desse, tendo que aguentar, né Imaculado, um cheiro desse aqui? Não, não é possível. E a água, esse esgoto, ele corre, ele corre aqui pelo meio da rua e aqui, essa rua é uma rua de muito movimento. Passa os automóveis aqui, espirra tudo, espirra tudo no seu bar aí. Espira. Tudo dentro do bar, o pessoal passa na rua, o pessoal vira a calçada, entendeu? Não tem como, vai quatro anos que nós estamos tentando resolver esse problema aqui e ninguém resolve. Tem quatro anos, tem isso? Hoje para resolver eu tive que ir no Semai aqui. Vamos entrar aqui e sair do cheiro. Aliás, não dá para escapar do cheiro. O fedor é imenso, né? Ah, é horrível aqui. Aqui a sua freguesia, essa hora era para o bar, está cheio. Mas quem que vem tomar uma cerveja aqui, jogar um bilhar aqui? O pessoal passa tudo para fora, passa na outra rua, não para ninguém. Olha o seu cheiro aqui dentro, entra o cheiro, fica... Está saindo do lado, está passando por baixo do meu bar, está saindo aqui do lado. Passa por baixo aqui. Passa por baixo do bar, do bar da casa. É, Imaculado, então além da sua casa, vem aqui comigo, Imaculado. Olha, sai aqui, é? Sai aqui, olha. Olha lá, olha, sai lá na Imaculada. Olha, tudo empossado. Quer dizer que mina tudo aí por trás. Mina tudo por trás. Nossa, mas não tem perigo numa casa dessa? O meu medo está aí, o que você quer que eu faça? Não tem perigo de zabar, irmão. O nosso medo está aí, o que eu falo? Agora, veja aqui, Valtinho, olha. Quanta água, você vai ver a hora que passar um carro, vem vindo aí chutando. Olha o que vai espirrar. Cuidado que vai molhar o seu, Valtinho. Olha lá, olha lá. Pelo amor de Deus. Como é que vocês conseguem viver com um problema desse aqui? É difícil, viu? E a doença que aparece nas pessoas? A Imaculada mesmo já ficou doente com isso aí. Como que pode viver uma vida dessa daí? Ficou doente, Imaculada? Ficou com diarreia, com mitano, com esse cheiro aí. Agora voltou tudo de novo, voltou com medo disso de novo. Você viu a hora que passa o carro na velocidade, voa pra todo lado. Olha lá. Você tomou banho disso aí? Foi. Olha lá. Passa lá. E os carros passam chutados aqui. Passa, passa. Aliás, esse é um lugar que nem abusa da velocidade, hein? É. Anda muito... Então, inclusive, a gente já pediu uma lombada, tudo aqui, mas não faz nada. Não faz nada. Mas esse bairro aqui é o bairro que mais tem vereador. Tem quatro vereadores, nenhum vem cuidar? Não, vereador. Imaculada? Tem quatro vereadores no Santa Terezinha. Tem quatro vereadores. O vereador não faz nada aqui? Não. É nós mesmo que tá fazendo com a nossa própria mão. Nós mesmo. No Santa Terezinha tem quatro vereadores pelo... Ó, vai espirrar lá. Vê a velocidade que ele vem. Olha lá. Olha lá. Olha o outro. E vem o outro. E vai. Quer ver? E espirra e esgoto. O dia inteiro assim, é? O dia inteiro. O dia todo. O dia todo. Agora, o mau cheiro é um negócio tremendo. Do telespectador em casa, tá assistindo, não consegue imaginar o que é o cheiro que tá aqui, né? Vai lá dentro da minha casa pro senhor ver. Quero que o senhor entre lá pro senhor ver a minha casa. Como é que consegue almoçar? Fazer o quê? Tem que sentar na mesa e não ver o cheiro comer. Morrer de fome, não vai poder, né? Meu pai do céu. Doença. O que não deve passar de doença? Só limpar. Só limpar. A rede faz quatro anos que eles limpam. Mas faz daí um mês, dois meses, só chover, tem o mesmo problema. Então a gente tá com esse problema há quatro anos. A rede tá estourada. Você tem que estourar, arrumar a rede. Essa rede aqui. Daquele bueiro. Até nesse e aqui, subindo essa rua. Entendeu? Ixi, olha lá. Tomou um banho aí. Molhou você? Vem cá, vem cá. Molhou você aí, ó. Você sabe que isso aí é esgoto? Não. Esgoto, cara. Ih, ó. Chegando em casa, tome um banho, porque essa água é perigosa. Molhou até a sua compra aí. Tá bom. Viu? Olha lá. Molhou ele todo. Ah, esse vai molhar tudo aqui também, ó. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Isso aqui é. Agora, quando vem de lá pra cá é que o bicho pega. Olha lá. E vem, hein. E vai espirar. Olha lá. E vai espirar. Ô, meu pai do céu, hein. Que coisa, rapaz. Que coisa. Olha. É esgoto. Olha, voltinha. A cachoeira aqui, ó. A cachoeira aqui, ó. De esgoto. Cachoeira de esgoto. Agora, a extensão disso aí é enorme. É. Viu? Vem cá. Como é que pode? O rio tá seco e aqui tem tanta água. É, porque o prefeito, eu acho que ele resolveu jogar o rio Piracicaba aqui. Viu, mas vocês têm quatro vereadores no bairro. Nenhum vem cuidar. Não, ele só quer só de... Meu pai do céu. Valtinho, veja onde vai o alagamento lá, ó. Vai lá na esquina, olha. O esgoto. Vai lá na esquina. O povo enxerga com os olhos, mas não enxerga com a mente. É. Precisa mudar, né? É, tem que enxergar com os dois, com os olhos também. Ah, precisa mudar. Olha aqui, ó. É muito. Bom, já está aqui um carro da Águas de Mirantes. O rapaz que está aqui me disse que ele não pode gravar entrevista, mas que está vindo para cá uma equipe de engenheiro e tal, para resolver o problema. Espero que aconteça, que eu resolvo, porque para ficar do jeito que não está, se não resolver, não vai fazer o quê? A gente está com um advogado em cima disso, que está difícil. E vem... Ah, é uma moto lá. Ele acelerou, mas agora diminuiu. Mas cada carro que passa aqui expira essa sujeira, esse esgoto. A minha casa está uma caniça. Ela está lavando, limpando, para eu conseguir ficar lá dentro, para eu não ficar aqui fora. Mas o cheiro entra, né? Entra. Não tem como atirar. Está difícil, viu? Muito difícil. Até doente ela já ficou. Até doente. Diarreia, com esse mau cheiro, vomitando. E essa vez eu não fiquei porque eu estou ficando na casa do meu pai, porque eu não fico aqui dentro. Eu estou ficando na casa do meu pai. Como é que pode o esgoto invadir a casa da pessoa? O esgoto entrar, entra por uma casa, passa por baixo do bar, sai na casa do lado. Sai dentro da minha casa, tudo. Ontem era sete horas à noite, a minha casa largou. Fedendo, fedendo, não aguentava. Bom, se também tem problema no seu bairro, na sua rua, aqui, vai espirrar, vai espirrar. Olha lá, olha lá. Está vendo como espirrou? Espira lá, espira esgoto. Olha, se você também tem problema na sua casa, na sua rua, liga para a gente, chama a nossa reportagem. Eu faço questão de vir pessoalmente para mostrar e para cobrar das autoridades. Mas vamos levar essas imagens para a autoridade ver. Mas tem que levar, porque nós não vamos aguentar. Nós vamos morrer. Se nós não morrer disso, o que nós vamos fazer aqui? Vale. Nós pegamos uma infecção, isso aqui não vai curar, não é? E nosso dinheiro não dá nem para pagar a consulta. Está difícil. Ó, vou encerrar a reportagem aqui, porque até já estou com um jogo de estômago. É, está feia a coisa aqui. É, o mau cheiro. A hora de almoçar. Nós temos que comer no meio desse fedor aí. Deus me livre. Entendeu? É, está vendo? Este é o Alerta Geral, ao lado da população.